Gente, vocês que seguem nós há algum tempo aí, notou que eu venho respondendo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que nos seguem e amam a família. Isso é a primeira coisa. E vocês devem ter notado que vira e mexe eu faço algum vídeo respondendo alguns comentários. E a gente não fazia isso. Vou contar aqui bem brevemente o porquê. Quando a Bela estava na gestação dela, eu e a Bela, a gente teve alguns traumas. A gente recebeu muito hater que falam, e a gente sofreu várias perseguições. Até que a Bela fez um vídeo, não só a Bela, mas toda a família, falando de tudo que estava acontecendo, das perseguições e tudo mais. E a gente resolveu expor alguns tipos de comentários nas nossas redes sociais. Sempre tomando a precaução de apagar a fotinha, de apagar o nome. Só que eu vou falar para vocês, gente, que isso assusta nós até hoje. A gente está há dois anos nas redes sociais e a gente não entendia. E eu acho que a gente não entende ainda o que é rede social, o que é o ser humano, na verdade. Até onde o ser humano pode chegar? O ser humano chega longe. Na gestação da Bela, até no pós-parto da Bela, o porpério, que é onde as mulheres mais sofrem. Período mais crítico. Período mais crítico. A gente recebia mensagens muito baixas. Muitas, inúmeras mensagens baixas. E aos pouquinhos, a gente expor isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas não entendem o que a gente passa. E isso fez muito bem para nós. E hoje, muitas pessoas que amam o casal, que amam a família, entendem. O porquê a gente, às vezes, não filma um familiar, a gente não filma um amigo, a gente não filma um churrasco em família. Porque algumas pessoas não entendem e vão até a nossa família. E isso machucam eles. E ontem mesmo... Machucam muito mais a gente. Ontem mesmo a gente recebeu uma mensagem de um rapaz. Uma mensagem que eu printei. Que um dia, se eu tiver coragem, eu mostro para vocês. Porque eu não tenho nem coragem de colocar aqui, de tão baixa que é as coisas. Mas, enfim. O vídeo hoje é para agradecer vocês, a todos aqueles que mandam uma mensagem. Quando as pessoas não gostarem do vídeo, pessoal, e quiserem comentar... Oh, não gostei. Isso é super válido. Oh, não gostei, não achei legal. Isso é ótimo. Isso é uma coisa. Agora, xingar, denegrir a gente, é outra, né? É, esse tipo de mensagem a gente começou a expor. E eu vou falar uma coisa para vocês. A internet, gente, ela não é terra sem lei. E insultar o próximo é muito chato. É muito ruim. As pessoas que fazem isso, elas não param para pensar. Se eu recebesse esse tipo de mensagem, se falassem isso do meu filho, se falassem isso da minha mãe, eu ia gostar. O que será que o pai e a mãe da Bela pensam? O que será que o meu pai e a minha mãe pensam? Então, às vezes, é triste. Mas esse vídeo é para agradecer a todos aqueles que amam a gente, tá? E falar para essas pessoas também, que para chamar a Bela de linda, não precisa chamar alguém de feio. Para falar que o véio da lanche é legal, não precisa falar que minha mãe é chata. Isso é verdade. É só uma dica, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém. Muito obrigado pelo carinho, quem ama a gente, quem ama o Noah. Que Deus abençoe. Amém. Estamos muito felizes, né amor? Graças a Deus. É verdade. A gente tem Ele do nosso lado sempre. A gente tem Deus do nosso lado. E trauma é uma coisa que a gente vai, aos poucos, a gente vai superando. Hoje a gente está superando um trauma muito ruim na nossa vida, onde a Bela quase entrou em depressão. A gente passa por psicólogo, por terapia, por conta dessas coisas. Mas enfim, venho aqui agradecer o vídeo que eu fiz ontem, a inúmeras mensagens bonitas e legais que eu recebi. Muito obrigado pelo carinho. É esse tipo de mensagem que leva a gente a continuar, a levar alegria para as pessoas. Muitas pessoas falam, né? Nossa, eu vejo vocês, eu dou risada. Nossa, eu vejo vocês, eu gosto. Eu gosto de ver o Noah. Gosto de ver o sorriso dele. Bom dia. É esse tipo de mensagem que faz a gente continuar. Beijo no coração. Beijão, gente. Beijo no coração.